Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o vlog de viagem. Nós estamos indo para São Lourenço e eu vou filmar tudo para vocês. A gente está indo para descansar, sabe? Desacelerar um pouco depois dessa semana difícil que a gente teve e também para comemorar o nosso aniversário de casamento, que nós fizemos agora em fevereiro, né? E hoje, dia 7, é o nosso casamento do religioso. Então, a gente está viajando assim na etapa de incertinha. No sábado, há 11 anos atrás, nós estávamos no nosso casamento religioso, né, meu amor? Exatamente. Estamos indo, eu e minha esposa, o motorista da vez. E a gente quer dar aquela descansada mesmo, mas vamos ver o que a gente vai fazer lá e vocês vão acompanhar tudo aqui com a gente. Vem com a gente. Nós saímos do Rio de Janeiro. Quantos quilômetros, amor? De onde a gente saiu até... 241. 241? 241 quilômetros. Aí, agora a gente começou nessa rua aqui. A rua é assim, ó, cheia de curvinha. Você sai de uma curva entre outra curva, sai de uma curva entre outra curva. A estrada é linda. Gente, demos uma parada aqui, a gente achou um repulho. Eu estou com muito enjoo das curvas e olha que... É um friozinho gostoso demais. E está muito frio. E olha que o jeito que o Eliton dirige. Não me dá enjoo, mas é muita curva, muita curva, muita curva. Ai, meu sapato saiu do meu pé. Está só encaixada, né? Gente, que rua linda, que estrada linda, que lugar lindo. O céu aqui para cima está mais azul, porque na estrada eu não estava. Vamos voltar, gente. A estrada, ainda falta uma hora. Só para falar para vocês... Gente, agora são 9h59. Não tem serviço nessa estrada. Teve um ponto ali que a gente passou e eu recebi um WhatsApp, que a minha mãe tinha me mandado. Então a estrada praticamente não tem sinal mesmo. Chegamos e paramos aqui no pórtico para bater uma fotinha, né amor? É, tem que registrar. Ó, estamos aqui no Parque das Águas de São Lourenço. Acabamos de chegar. Peguei minha garrafinha d'água. A gente vai conhecer agora e almoçar aqui também. Eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Acabamos de comprar o ingresso para entrar no Parque das Águas. E é do céu por R$12 cada ingresso. Também tem opção de pagar meia também. Olha, gente, aqui é um balneário spa para você fazer tratamentos hidroterápicos. É mesmo? Uhum. Tu viu sobre isso? Tá tudo bem. Ah, é? Eu tô pensando. Nossa, tuou tão guia turística mesmo. Tão guia turística, sim. Gente, aqui é muito conhecido pelas águas minerais que tem aqui. E no meio do caminho de uma rede. Agora a gente vai almoçar aqui dentro, na Casa Blanca mesmo. Fica de frente para o lago. Não sei se vocês estão me ouvindo. Gente, que lugar gostoso. Tivemais. O que a gente queria descansar, relaxar. Relaxante demais. Ah, amor, tem a bolha. Ai, tem a bolha. Essa criança que foi de uma bolha. Deixa eu mostrar para vocês a bolha, gente. Aqui no lago, ó. A gente tá de frente para o lago. Olha, tem a bolha aqui, ó. Tem pedalinho. Aqui se chama Casa Branca. Esse restaurante você pode comer os pratos prontos, né? Que é a alacate, né? Ou pegar self-service. Aí a gente olhou aqui. E aí a gente vai ver o que tem de self-service também. E o preço é legal. Vou mostrar para vocês. Olha, esses são os pratos. Bem bacanas. Bom, gente. Esse é o meu prato. Tá muito saudável, não. Mas... Da Estela vai vir tudo verde. Cheguei. Já mostrou o seu? Já mostrei. Gente, vou mostrar para vocês o que eu peguei. Eu fiquei com vergonha de filmar lá dentro, mas tinha bastante opção. Eu peguei saladinhas coloridas, brocos de tomate, filé mignon, farofinha, arroz preto para eu experimentar e arroz branco. Almoçamos. Olha, nós pegamos muito self-service, né? O meu prato deu 15 reais. O seu deu quanto? 27. Eu como muito. Bebemos dois sucos de fruta. Cada um foram 7. 7,50. E comemos a sobremesa. A sobremesa deu 9 reais. E tudo deu 68 reais. A gente já almoçou aqui com essa vista maravilhosa. E agora nós vamos passear por aqui. Agora são 1h20. Daqui a pouco a gente vai para a pousada. Quando a gente terminar os passeios para tomar um banho e deixar nossa mala lá que está no carro. E aqui em São Lourenço não tem muito o que fazer, né amor? É mais descansar mesmo. É mais descansar, entendeu? Tudo o que a gente queria. Tudo o que a gente queria. Então a gente veio para cá para descansar. Naquele lugar que tem um monte de pontos turísticos. E hoje o que a gente vai aproveitar é esse parque aqui mesmo. A gente chegou na metade do dia, né? E agora a gente está andando pelo parque. A gente vai mostrar mais um pouquinho para vocês daqui, tá bom? Gente, a gente vai lá experimentar a água da fonte daqui. Que eu falei para vocês, né? Aqui é o quê? Vai beber a água da fonte. Essa é a água. Essa que é a água? Ah, agora eu entendi! É... Aqui tem bastante águas assim. Vamos lá, vamos lá. Só que tem de vários sabores, né? Dizem que nem ela tem uma coisa de perrugem. Eles são muito gelados. Gelado? Geladinho. Gente, tem cheiro de perrugem. Cheiro horrível. Tem cheiro de sabor. Essa não é água para beber, não. Não, tem gás. Não, mas o sabor horrível. Eu tenho coisa de perrugem. E parece que faz uma chubolinha, né? Limposa. Parece que ele dá. É o que experimenta. É o que experimenta. É o mesmo futuro que não é perrugem. Eu não vou nem fazer nada. Meu Deus do céu, muito ruim. Parece água tônica. Não faz isso? Não parece que tem gás? Horrível. Muito ruim. A água dessa fonte é rica em floreto e, portanto, não é adequado para lactantes e crianças de até sete anos de idade. A fonte Vichy leva esse nome devido à proximidade e às suas características com a fonte localizada em Vichy, na França. Aconselha-se a consumir a água até 24 horas depois de retirada da fonte, pois suas propriedades hidrominerais podem sofrer alterações. Ela é as indicações medicinais para úlcera gastrointestinais, dissenizias vesiculares, dissenizias e nefrites, nem sei o que é. Gente, mas o gosto. É? Só vocês experimentando. Muito ruim. Tem que ter costume para viver essa água, né? Qualquer lugar que saiba lá. Ai, gente. Pra mim, ela está estragando minha barriga. É, tá bom. Vamos ver outras águas por aí. Dizem que tem até água com gás aqui. Estou doida para experimentar água com gás. Olha, gente, aqui no laguinho tem Kaique. Tem caiaque. Caiaque? É. Caiaque. Tem bolha, olha. E tem pedalinha. O barquinho do Jack Sparrow. E tem... Cisne, ó. Pedalinha de Cisne e de carrinho. Tem umas lojinhas, ó. Pedalinha de Cisne e de carrinho. Gente, essa ponte primavera, ela é quase tudo com as outras tinhas, mas ela serve para anorepsia, anemia e anexastenia. Tem que usar cautelosamente porque pode ter cólica. Menos ruim que a outra. Vocês querem relaxar? Esse é o vlog certo. Gente, é muito relaxante esse vlog. Tiramos o dia para experimentar água mineral. Águas novas? É. Gente, muito interessante. Vamos experimentar mais uma. Essa é a fonte do oriente. A água dela é usada para vender, engarrafada e comercializada. E não tem gosto de ferrugem. Mas tem gás. Essa é boa para enxerir, né? Tem gás, parece. Para quem gosta de água com gás, essa água parece que ela tem gás. Ah, essa aqui é diferente da outra, sim, amor. É menos ruim, né? Essa aqui parece água com gás, né? Deixa eu botar um pouquinho aqui que eu até gostei dessa. Não, é. Melhor que a outra. Mas é porque eu não sou fã de água com gás. Acho que é por isso. Gente, estamos chegando na fonte que eu mais queria experimentar. Que é a ferruginosa. Vamos ver o senhor Wellington experimentando. Olha, tudo enferrujado, né? Até aqui, ó. Parece que é ferrugem, né? Você vai enferrujar se você ficar aí? Gostado? Ai, que delícia. Não dá para engolir, não, gente. Não dá, não. Tentou engolir, amor? Estamos chegando na fonte que eu mais queria experimentar. E esse gosto na minha boca agora? Gente, é muito ruim. O cheiro de ferrugem. Tem gosto de prego. Tem cheiro de prego, amor. E gosto também, porque o gosto é igual o cheiro. Então, se o cheiro do prego é cheiro de prego, e eu estou com o cheiro do prego na minha boca, então eu estou com o gosto de prego. Meu Deus. Não? Ai, tá bom, amor. Imaginação vai noite. É, 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 é. É, 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 é diferente esse. Isso é meio cimbra. É. Do bachinho preto. Olha, ele fez um barulhinho, né? Oi, Peitão. Oi, pequenos. Você deve estar gostosa. Oi. Ai, Vitor. Olha lá, olhou pra gente, amor. Olhou pra gente. Oi. Oi, menino. Olha pra cá. Olha lá, gente, ele é um pilão. É pra socar. Olha só. Fonte alcalina. Fonte alcalina. Não, não, não. Ah! Não. Agora a gente está caminhando para o parque 2. A gente vai passar ali no túnel. E vamos lá ver como é que é lá também. A gente já olhou quase tudo aqui no C1. Experimentamos todas as águas. Já estou até sentindo um negócio estranho no meu estômago. Eu? Você também? Também. Se chegar em casa e beber água... Normal. Sem gosto. Essa com gosto aí é meio esquisito. Acho que deve ser o gás daqui, gente. Está muito estranho no meu estômago. Olha, vamos passar no túnel. Vamos de túnel. The night. The night. Nossa, pinheirada. Olha, está aqui. Muito, né? Você foi? Ai, gente. Sentamos nesse banquinho aqui. De frente para o lado. É o som dos passarinhos. De frente para o lado do marco. Ai, eu estou toda enxergada aqui no banco. Está todo mundo sentado nos bancos. Até sono agora. É. Se fosse lá no Rio de Janeiro, o povo estava tudo com os paninhos deitar na grama. Né? Coloca os paninhos na grama. As cangas, né? Aqui não. Aqui é... Aqui a gente fica no banquinho. Todo mundo no banquinho. Ai, sabe aquele... Aquela viagem de descanso? É, essa viagem. Quero fazer nada. Nada, nada, nada. Ah, não. Mentira. Eu queria andar naquela bicicleta que está toda hora passando aqui, ó. Passou mais sonhinho. Passou ali, ó. Está vendo? Vocês conseguem ver? Cadê? Está aqui. Está indo ali. Queria andar nessa bicicleta, olha lá. Está vindo, né? Mas estou com a preguiça. Daqui a pouco a gente atualiza vocês aqui. Já experimentamos todas as águas, gente. Todas. E eu confesso que... Não gostei de nenhum. O sabor não me chamou nada. Não estou falando que água é ruim. Estou falando que eu não gostei. Meu paladar não gostou. Ai, gente. Que descanso bom. Como eu estava precisando desse descanso. Dois mil anos depois. Bom, gente. Depois de descansar bastante. E algumas pessoas... Eu? Dormirem. Gente, ele dormiu no banquinho. Ele se trocou. Ele deitou no meu colo. Será que essa parte ela não gostou, não? É verdade? Ai, muito gostoso aqui. Agora nós estamos indo ali na feirinha de artesanato. Que aqui do lado mesmo, gente. É tudo muito pertinho. Para poder dar uma olhadinha nos artesanatos ali. Música Música É, nessa feirinha, gente, tem muita malha, lã, peças assim, né, blusas de lã, essas coisas, e também artesanato. A gente tá do outro lado agora, a feirinha tá ali, e aí, amor, a gente vai tomar uma cachezinha? Vamos. Da tarde? Vamos procurar o Unique. A gente vai ali procurar o Unique Café, que é de frente ao Parque das Águas, o Parque das Águas tá aqui, a feirinha tá aqui, na lateral dele, e agora a gente vai passar pela frente, onde a gente entrou, tem uma ruazinha assim, quase de frente, que é o Unique Café, que a gente vai lá, lanchar. E agora são 4h35, pessoal, a gente achou que era de frente, mas não era de frente, né, amor? Ai, quase o Bruno, mas não era de novo, hoje a gente já voou no quebra-mola, gente, que eu fiquei assim, meu Deus, não sei como é que a roda do carro não ficou. Gente, o Elton deu uma voada, né, amor? Foi, eu dei uma voada grande. Quando a gente tava vindo no caminho. A gente pediu o Renine, eu pedi um chocolate. Um chocolate, um chocolate suíço especial. Então, gente, minha câmera descarregou, vou filmar do celular. O Elton pediu um café. Sudam. Sudam. E aqui, gente, tem várias chupas de café de vários lugares. Qual é o país desse café que ela falou? Sudam. É de Sudam. Ah, é um nome, né? É um nome. Experimenta aí, vê se é diferente mesmo. Esse é diferente. Olha, ele tá sem açúcar. Não me arrepenta agora. Diferente? Bem diferente. É? Porém, gostoso, tá sem açúcar. Eu vou experimentar, porque eu não gosto de café. Muita senhora, você vai ver. Mais ainda. Gente, o gosto é diferente, mas tá com açúcar mesmo. Gente, olha. Que negócio gostoso, viu? Caraca. Ó, o meu chocolate quente, acho que foi R$9,00. Eu não sei. Eu sei que o panini era R$9,00, né? Cada panini. É, R$7,00. A gente pediu R$7,00. A gente pediu dois paninis. Aí o Elton pediu o café do Sudam, que foi R$12,00. Não, acho que o meu chocolate quente foi mais de R$9,00. Não foi R$9,00. Foi mais. Se o meu chocolate quente foi mais, o meu foi R$12,00. Eu sei que tudo deu R$46,00. R$46,00. R$46,00, R$75,00. R$46,00, R$75,00. Mas assim, eu achei o preço muito bom, porque a gente tá num lugar turístico, né? Geralmente essas coisas... E algo diferente, né? E algo diferente, assim. Até tinha opções mais em conta, né? Tem lá, a gente foi lá, a gente achou que tinha lá no Calçadon. Mas a gente não conseguiu achar. Mas a moça falou que tem um lá, sim. Que tem até mais variedade que esse daqui, que é mais distante. Mas a gente chamou. Agora a gente tem pra pousada, que já até nos mandaram mensagem. Perguntam se a gente, né? Tinha se perdido. Tinha se perdido, mandaram roteiro e tudo. Ai, ai. Mas agora a gente tá indo, a gente tomar um banho, relaxar um pouquinho. Pra depois a gente vir jantar. Bom, já chegamos na pousada. E descansamos um pouco, gente. Tomamos um banho, descansamos umas horinhas. E agora nós vamos sair pra jantar. Deixa eu mostrar pra vocês o quarto da pousada. Nós estamos na Lilian Bella Pousada. Gente, é uma pousada linda, maravilhosa. Ela tem os móveis, assim, todo antigo, mas muito conservado. E parece que foram feitos novos, inspirados na decoração antiga. Não sei explicar. Eu sei que é muito conservado. O quarto já tá uma baguncinha, né? Mas eu vou mostrar pra vocês mesmas, assim, que a câmera tinha descarregada. Então eu não consegui mostrar antes. Vamos lá. Aqui é a porta de entrada. Aqui já tem nossa bagunça. Aí tem essa poltrona. Uma mesinha ali pra parar. Uma TV. Aqui temos um esposo. Olha, a cama é linda. Esse abajur que fica lindo quando apaga a luz. Ó, tem um espelhão. Esse é o meu look. Coloquei esse vestidinho. Jaquetinha jeans. Que não tá muito frio aqui não, tá, gente? Eu esqueci de falar pra vocês. Essa viagem não está sendo fria. No caminho o vento tava bem frio. Mas quando chegou na cidade não estava muito frio. Então eu consegui ficar sem casaco durante o dia todo. Botei esse casaquinho aqui só porque eu não sei como é que tá lá fora. Botei o coturno. Aí, ó, aqui tem um guarda-roupão. Muito grande. Aí o frigobar fica aqui dentro. E essa outra porta aqui, ó, é o banheiro. Aí tem um cestinho pra colocar toalha suja, privada. Como que se diz? Sapia com esse vaso lindo, ó. Essa luz maravilhosa, gente. Fiz minha maquiagem aqui. Meus produtinhos. Aí aqui tem essa mármore pra você entrar no box. Aí tem esse chuveiro, ó. Minha toquinha já tá ali. Produtinhos. Agora nós estamos indo jantar e a gente quer comer uma pizza. Então a gente pegou uma indicação ali na recepção. E bora! Bom, gente, não tá muito frio, né, amor? Tá sim, fresquinho. Tá adorável. Fresquinho, fresquinho. Pra mim tá bem fresquinho. Então só coloquei o casaquinho jeans, ficou ótimo. Mas é bem agradável aqui de noite, gente. Gente, chegamos no calçadão. Bom, gente, aqui é muito movimentado a noite, né, amor? Muito. Aí nós andamos pela rua Calçadão. E aí no final do calçadão, pegando ele de frente pra Parque das Águas, você entra. No final tem uma rua que corta assim, como se tivesse a ter, né? Essa rua, que eu esqueci o nome, inclusive, ela tá meio muito movimentada. E aí fica o restaurante que a gente vai, a passaria, aqui. Então é bem legal. Chegamos aqui, gente, na Molinari, porneria, restaurante, e nós compramos uma pizza média, metade margarita, metade alho. A gente gosta de alho, tá certo? Tomara que a daqui seja gostosa, mas eu gosto que a gente come aí por aí. Olha, os preços são bem, bem legais, tá vendo? Ó, a média, é, a broto média grande. Tá com fome. Eu também tô com muito sono, e a gente pediu suco de maracujá. É pra dormir direito. Gente, recomendado. Nossa, não é legal, que nem o amor. Muito bom. Muito bom, recomendamos. É, a única coisa que eu não gostei foi porque tinha molho pesto, e essa é a primeira vez que eu comi pizza com molho pesto, 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 não sei como que se fala. E eu achei que não combinou no meu paladar, mas tava uma delícia a pizza, a de alho, eu amei também. Agora são quase 11 horas, ou são 10 e meia? 10 e 20. São 10 e 20 da noite. Nós estamos muito, 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 muito cansados. E eu vou dar tchau pra vocês por aqui, e nos vemos amanhã na continuação desse vlog, tá bom? Tchauzinho. Tchau.